Boa tarde, galera! Estamos aqui de volta, né? Depois de uma semana sem vídeo, mas hoje eu vim trazendo uma história de viagem, uma história de viagem que eu já tô atrás dessa história de viagem há bastante tempo, mas o meu amigo Eduardo só tava me enrolando, mas essa quarentena não tem nada pra fazer e aí acabou a enrolação e ele gravou pra mim. Então, vem com a gente assistir essa história de viagem muito legal. Olá, amigos do canal Conhecer, Desfrutar e Ser Feliz, da minha amiga Gleisiânia. Então, meu nome é Eduardo, nós trabalhamos juntos no Ibis, no hotel, e eu também tenho um canal que toda hora eu mudo. Já fui do Canadá, tô escutando TV, agora é TV flagra, até a segunda ordem. Mas aí ela coloca aí o link. E ela me pediu pra falar sobre alguma experiência de viagem e tal. Só que eu quis contar, tô querendo contar uma outra situação. Eu receber uma pessoa que eu conheci numa viagem aqui no Rio. Em 2006 a 2007, um ano e meio mais ou menos, eu fiz um intercâmbio em Vancouver, no Canadá. Conheci gente do mundo inteiro. E eu fiz amizade com um coreano. O English name dele é Justin Chang. Aí, imagina, a gente se reencontrou nas Olimpíadas. Muito tempo depois, né? Mais de dez anos depois, quase quinze. Então, eu fiz um roteiro pra mostrar pra ele o Rio de Janeiro de uma maneira mais local. Sai do clichê, porque Cristo, Pão de Açúcar, essa coisa toda, você... todo mundo já faz. Mas aí ele... ele mesmo... eu fiz o roteiro e ele mesmo queria isso. Então, nós começamos o nosso reencontro no Praia Botafogo Shopping. E levei ele pro último andar, tiramos aquela clássica foto, que é bem turístico, mas assim, nem todos os turistas também conhecem, né? Aí comecei por ali e a gente começou a conversar. Né? Ao mesmo tempo, matar a saudade de aquela coisa toda. É... eu escrevi algumas coisas aí pra não esquecer, tá? Que a pessoa tem quase quarenta anos, né? Então... Respeita a minha história. Aí, fomos... aí eu... aí ele falou assim, a gente vai pra onde agora? E era a época de... da Olimpíadas. Eu tava... pô, a cidade super segura, cheia de coisa pra fazer. E daí eu cheguei assim pra ele, ah, vamos... vamos ali na Urca. Só que não no Pão de Açúcar, vamos ao Bar Urca. Na Moreta, tomar um chope, comer um pastel. Aí ele, legal. Como a gente vai pra lá? De ônibus? Aí eu olhei assim pra ele, não, não, vamos pegar o Uber. Aí ele olhou assim pra mim com espanto, Uber? Is illegal in Korea? Aí eu olhei assim pra ele, sério? Aí eu fiquei imaginando, ué... Tipo, não imaginava que o Uber era ilegal na Coreia. Daí... Lá no Bar Urca, tiramos fotos, aquela coisa toda. Aí eu... aí eu falei pra ele, você que ia conhecer alguma... Alguma par... Eu pensei assim, vou levar ele pra Lagoa. Rodrigo de Freitas. E lembrei que tinha uma casa lá, acho que era da Suíça, se eu não me engano. Aí fomos... andamos aquele trecho do... Em frente ao corte do Cantagalo. E enfim, né? Aí ele ficou maravilhado, muita gente. Enfim, a gente ficou ali caminhando e tal. Aí eu pensei assim, ah... Dali eu posso ir pra... Pra praia, né? No caminho, tinha duas meninas novinhas, de mãos dadas. Aí ele olhou assim pra mim com espanto. Ele... Lesbiana? É ilegal na Coreia. Aí eu olhei assim pra ele, sério? Tipo, eu fiquei imaginando assim... Que é tão comum, né? Tipo... Dois homens, dois homens coreanos numa praça fazendo carinho e tal. Mas, enfim... Já me contaram que eu não sei se é proibido. Eu não sei como é que é isso. Eles dizem que não existe gay na Coreia. Tem uma lenda que fala isso. Mas, enfim... É uma coisa cultural que é um super tabu. Então, vamos respeitar. Beleza. Aí, ele já colhou arregalado. Fomos caminhando até Ipanema. Aí, no caminho... Ele começou a perguntar pra mim, né? Depois de um tempo, né? Só mostrando a cidade. Ele começou a perguntar coisas pessoais. Ah, e o que você tá fazendo da vida e tal? Aí, eu falei pra ele assim... Ah, eu trabalho com aluguel por temporada. É... Aí, ele aluguel por temporada. Aí, ele ficou me olhando assim pra mim. Aí, eu... Já... Já veio uma coisa... Ele... Airbnb? It's illegal in Korea. Aí, eu... Gente, mais uma coisa ilegal. Caramba. Aí, já falei... Uber, lesbian e Airbnb. Aí, eu falei assim... Ai, meu Deus. Será que... Vou dar mais uma mancada. Ele vai achar que tá... Que tá fazendo tudo ilegal aqui. Aí, eu falei... Ai, meu Deus. Bom, enfim. Aí, depois disso... Nós fomos almoçar. Eu falei... Vou encurtar esse passeio aqui. Chegamos no hotel dele. Aí, a gente ficou lá conversando no quarto dele e tal. Aí, ele ficou querendo ir a quadra de samba da Tijuca. Enfim, alguma quadra de samba. Eu falei que a mais próxima era da Tijuca. Só que eu tava exausto nesse dia. Porque eu tava no intervalo das temporadas, né? Eu tava no meu único dia de folga. Aí, eu falei... Caraca, ele já falou três coisas que são ilegais na Coreia. Porra, se esse cara for na quadra de samba, ele vai... O que ele vai achar ilegal lá? Daí, eu fiquei imaginando. Ah, mas eu tava tão cansado que... Enfim. Acabei me despedindo. Mas eu realmente passei praticamente um dia inteiro com ele, né? E eu acho que ele também tava super cansado e tal. Enfim. Aí, eu me despedi dele. Foi assim. Essa é a minha história curiosa de viagem. Depois, eu posso contar alguma história minha viajando. Se eu lembrar, eu ainda falo. Espero que vocês tenham gostado da história de viagem do Eduardo. Ele tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Segue lá e fala nos comentários de algum vídeo que vocês verem do canal dele. Que veio pela Glaisiane. Valeu? Fui, gente. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.